Eu queria com muito carinho receber, Pathy, nesse momento, um dos maiores artistas desse país, um dos maiores artistas do planeta, a partir de agora, Fernando Mendes! Pra cá, Fernandão! Um dos maiores artistas desse Brasil, que bom, novo, bonito, Fernando Mendes! Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava, Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava, Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim, Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei, Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor, E agora, por onde ela, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas, Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava, Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava, Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim, Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei, Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor, E agora, por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas, Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas, Um dos maiores astros da música brasileira, no show mais...